Vamos dar de assunto agora a falar de coisa gostosa? Pena que o preço do bacalhau está mais do que salgado nesse ano, né? E a culpa é do dólar. O valor do produto subiu em média 25% e a Páscoa não vem acompanhada só com esse reajuste não. Outros itens que fazem parte da tradicional bacalhoada também tiveram aumento. Mas tem que gostar muito de manter a tradição para preparar uma bacalhoada esse ano, viu? O peixe mais procurado pertinho da Páscoa, mais uma vez, vem duplamente salgado, na carne e no preço. O quilo pode variar de R$ 38 até R$ 85,00 se for o de salgado. A dona Maria mesmo vai dividir a conta entre a família toda. Como é que vai ser o prato da Páscoa nesse ano? Bem pobre. Vai ter peixe? Ah, com certeza vai ter, né? Pouco, mas vai ter. Vai ser bacalhau? Vai ser bacalhau, mas com a família inteira. Todo mundo ajuda um pouquinho. Ah, a senhora vai enratear. Cara, filha, tá caro. Segundo a Associação Paulista de Supermercados, o aumento foi de 20% na comparação com 2018. O valor é impulsionado pelo preço do dólar. A Noruega, grande produtora do peixe, manda 25% da produção do país para os consumidores brasileiros. Então, uma alternativa para quem não quer gastar tanto, são os pescados. Devido ao preço, o pessoal tá indo pra merluza, que faz uma boa bacalhoada, tá indo pra um filé de namorado, excelente no forno, ou um peixe ensopado, seria um caçã, o que dá ótimo resultado. Pois é, mas não é só o bacalhau que vai deixar o almoço de Páscoa um pouco mais caro esse ano. Os acompanhamentos também. Principalmente, a batata inglesa, que subiu 72% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso por conta de um primeiro trimestre chuvoso, o que comprometeu a safra. O pimentão teve alta de 31% e a cebola, 20%. Não tá fácil preparar esse cardápio. Um pouquinho mais caro, reclamo um pouco, mas acaba comendo, né? Comentou bastante cebola, batata, tomate, tá um absurdo. O que a senhora tá fazendo? Tá comprando mesmo assim ou tá substituindo? Tem que comprar, né? Tem que usar, tem que comprar pouco. Também dá pra seguir a dica da dona Ruth. Não pode gastar muito, mas não vai abrir mão do bacalhau este ano. Quem leva mais o bacalhau é o meu genro. Eu levo sempre a merluza. E dá essa folguinha pra senhora? Dá essa folguinha pra gente. E aí, vocês dividem, então, o almoço de Páscoa em família? É, a gente faz, geralmente, cada um leva a sua parte, a gente se mistura, dá tudo certo. Fazer aquela união maravilhosa.